Esse vídeo é um oferecimento do NFL Game Pass, a melhor forma de acompanhar a NFL. Packers e Bears, times de uma das rivalidades mais tradicionais da NFL, fizeram um grande jogo no Sunday Night Football. Os Bears já começaram com esse ótimo retorno de Jaquim Grant. Nessa terceira para cinco, Justin Fields completa o passe para Allen Robinson, que consegue a primeira descida. Agora, numa segunda para nove, David Montgomery faz ótima corrida pela direita, ganhando 20 jardas. Numa terceira para gol, Justin Fields tenta conectar com seu tight end, Cole Kmet, mas a bola acaba sendo incompleta. Então, o nosso Cairão, Cairo Santos bota a bola lá dentro, 23 jardas, 3 a 0. Nessa segunda para sete, os Bears fazem o read option e Justin Fields dá a bola para Damian Williams, que consegue oito jardas. Segunda para quatro, passezinho rápido do Justin Fields para a Jaquim Grant, que consegue seguir cinco bloqueadores e entrar na endzone. Jaquim Grant, que teve uma noite excepcional. Repara no replay como a jogada funciona perfeitamente e tem cinco pessoas diferentes para poder bloquear os defensores e deixar o Jaquim Grant passar. Terceira para três, agora para os Packers, e bom passe de Aaron Rodgers para Devante Adams, que consegue ganhar 12 jardas ainda na jogada, correndo quase o campo todo. Nessa segunda para quatro, linda jogada desenhada pelos Packers, passe para Josiah DeGuara, que consegue 25 jardas. Primeira para dez, agora para os Packers. Aaron Rodgers faz o toss para Aaron Jones, que consegue ganhar 11 jardas na corrida pela direita. Logo depois, o Aaron Rodgers faz um play-action impressionante, que deixa todo mundo vendido e faz o passe para a Mercedes Lewis, que ganha 12 jardas e a primeira descida. E aí, numa quarta para gol, Aaron Rodgers vai encontrar Alan Lazard dentro da endzone para o touchdown dos Packers, que diminui o placar. 10x7 agora para os Bears. Nessa terceira para quatro dos Bears, Justin Fields tenta fazer o passe para Darnell Mooney, mas o Russell Douglas está lá para fazer a interceptação e, não só isso, levar a bola também para a endzone na pick six. Foi a segunda pick six de Russell Douglas em duas semanas de jogo. Eles tiveram a bye week na semana passada, mas na semana anterior ele também teve uma contra os Rams. Nessa segunda para dez, Justin Fields busca o passe longo, não encontra ninguém e faz o check-down para Jimmy Graham, que ganha seis jardas. E aí, na terceira para quatro, Justin Fields vai encontrar Damir Bird no meio do campo e o wide receiver, com extrema velocidade, corre as 54 jardas que faltavam e faz o touchdown dos Bears, que viram de novo. 17x14 no primeiro tempo. No finzinho do segundo quarto, os Packers chutam um punch, um bom punch. Jaquim Grant recebe a bola na linha de três jardas. Ele finge que vai para a direita, volta para a esquerda, dribla o time inteiro dos Packers, consegue dois bloqueios extremamente importantes e leva a bola de volta para a casinha. Touchdown de retorno de punch, o primeiro touchdown de retorno de punch da temporada da NFL entre todos os times. Primeira para dez agora para os Packers, Aaron Rodgers vai encontrar Josiah DeGuara, que quebra um tackle e ganha um pouquinho mais de jarda, totalizando 13. Agora, numa segunda para quatro, o passe é rápido para Alan Lazard, que consegue 18 jardas. E aí, numa primeira para dez, o passe perfeito em uma das melhores conexões da liga, Aaron Rodgers para Devante Adams, 38 jardas, touchdown, e o jogo fica 24x21. Repara no double move do Devante Adams, que finge que vai para a lateral, e na verdade ele vai para cima, por isso que ele cria tanta separação, depois ele ainda consegue fazer o drible para entrar na endzone. Terceira para quatro para os Bears, ninguém livre para Justin Fields, então ele mesmo leva a bola 20 jardas na jogada e sai de campo para parar o relógio. Mas sem muito tempo no relógio, os Bears tiveram que chutar o field goal, e o nosso Cairão fez o field goal de 44 jardas, o jogo ficou 27x21 no intervalo. Já no segundo tempo, primeira para dez para os Packers, e AJ Dillon consegue ótima corrida pela direita e ganha 11 jardas, levando defensores dos Bears com ele. Segunda para cinco agora, e Aaron Rodgers faz o passe rápido para Devante Adams, que ganha 12 jardas. Primeira para dez agora para os Packers, ótimo play action, e bola para Devante Adams, que ganha 16 jardas. Depois, AJ Dillon pelo meio consegue mais uma vez 11 jardas, de novo quebrando o tackle. E aí numa segunda para gol, Aaron Jones faz o resto, consegue entrar na endzone, touchdown dos Packers, que viram de novo, 28x27. E aí no drive seguinte, na segunda jogada, fumble do Justin Fields, forçado por Preston Smith, que consegue o sec, o fumble, e a recuperação é de Roshan Gary. E na jogada seguinte, passe milimétrico de Aaron Rodgers para Aaron Jones, que consegue entrar na endzone e fazer o touchdown, Packers agora abrindo um pouco mais de diferença, 35x27. Bola com os Packers mais uma vez, e no play action, Aaron Rodgers faz o passe para Devante Adams, que consegue 16 jardas. Segunda para oito, e Alan Lazard no end-around consegue 14 jardas. Terceira para gol agora, o passe é completo para Valda Scantlin, mas ele sai de campo antes de conseguir entrar na endzone. Então, Mason Crosby entra para fazer o chute muito curto, 20 jardas, está lá dentro, 38x27, Packers. Bola com os Packers mais uma vez, terceira para duas, e passe para Devante Adams, que ganha oito jardas. Play action nessa segunda para oito, e passe completo para Alan Lazard na esquerda, que ganha 11 jardas. Primeira para dez agora, e ótima corrida de AJ Dillon, que ia para a direita, acabou tendo que voltar para a esquerda, e conseguiu nove jardas. Na segunda para um, play action de Aaron Rodgers, e passe para Marceres Lewis, que ganha sete jardas e o first down. E para terminar o drive, passe para Devante Adams, é claro, dentro da endzone, touchdown dos Packers, 45x27. Reparem na rota que correu Devante Adams, ele finge que vai para a fade, inclusive levanta a cabeça como se estivesse indo para a rota da direita, e volta para o meio, completamente amassando Jalen Johnson. Nessa primeira para dez, bom passe de Justin Fields para David Montgomery, que consegue 13 jardas. Depois, numa terceira para dez, de algum jeito, Justin Fields consegue escapar do sec, e ganha 17 jardas em ótima corrida pelo meio. Terceira para oito agora para os Bears, eles tentam a conexão com Alan Robinson, mas o passe é incompleto. Então, Cairo Santos entra para fazer o field goal de 43 jardas, 45x30 para os Bears. E no on-side kick do Cairo, os Bears recuperam a bola. Eles não podem avançar a bola depois de recuperar, por isso que esse touchdown do Khalil Herbert não valeu, mas bola dos Bears. Nessa primeira para dez, Justin Fields sofre muita pressão, acaba conseguindo sair dela para a direita, e faz um ótimo passe para Damir Bird, 22 jardas na jogada. Mas aí, numa quarta para treze, precisando de um milagre, Justin Fields tenta encontrar Darnell Mooney, não consegue, e a bola acaba sendo interceptada pela defesa de Green Bay, e o jogo termina assim, 45x30, num jogaço no Sunday Night Football. Eu sou o Léo Andrade, e se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal da NFL Brasil, e eu espero vocês no próximo. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri